Me deu uma fome quanto era o Guaraná Perguntei pra aquele homem, só tinha três reais Dois comprei de mortandela Sobrou um real e não dei foi mole não Peguei um real e comprei foi tudo de ponto O wing é esse que leva a galera Pouco mortandela O wing é esse que leva o bovão Mortandela e pão O wing é esse que leva a galera Pouco mortandela Pouco mortandela Mortandela e pão Pouco mortandela Mortandela e pão Pouco mortandela